Olha, termina hoje o prazo para solicitar o voto em trânsito e também a transferência para votar em sessão especial com acessibilidade. Vamos conversar ao vivo agora com a Michelle Ross sobre esse assunto? Quem precisa de algum desses serviços, Michelle, o que pode fazer, hein? Bom dia, Manu. Bom dia a todos que estão nos assistindo mais uma vez, né? É isso mesmo. Quem pretende viajar, quem vai viajar, né? Quem vai estar em outro estado ou cidade no dia das eleições, seja primeiro ou segundo turno, mas quer votar, não abre mão de votar, então tem até hoje só para procurar aqui a justiça eleitoral e avisá-la que você quer votar no local indicado, ou seja, em outro domicílio eleitoral, né? Em outro local que não seja seu domicílio eleitoral e por isso eu estou aqui com o Márcio Duarte, que é chefe da sessão de cadastro do TRE e vai explicar para a gente. Márcio, quem precisa fazer essa transferência, faz o quê? Não dá para fazer pela internet? Tem que ser pessoalmente? Bom dia. Bom dia, bom dia. Essa transferência tem que ser presencial, né? Tem que procurar um cartório eleitoral, mas qualquer cartório, não precisa ser aquele que você vota normalmente. Então procura qualquer cartório, o prazo é hoje, né? Acaba hoje. E a quem se destina? Aquela pessoa que sabe que no dia da eleição, no primeiro ou segundo turno, não vai estar na cidade onde vota, né? Então, às vezes já mora em outra cidade ou está em viagem em outra cidade, quer votar lá, é só comparecer no cartório eleitoral com um comprovante de identidade, né? Com foto e título de eleitor e fazer a solicitação. O mesmo vale para pessoas com deficiência também, mas que querem procurar um local com mais acessibilidade, é isso? Também. Aquele eleitor, né? Que tem alguma dificuldade para exercitar o voto, né? Que precisa de uma sessão acessível, um fone de ouvido, uma rampa para acesso, né? Um piso térreo e que não fez ainda no seu cadastro eleitoral, no seu título, ainda não consta essa observação, também o prazo até hoje para procurar qualquer cartório eleitoral e solicitar, né? Uma sessão acessível para aquele vote. Agora, lembrando que quem vai votar, no caso do voto em trânsito, né? Quem vai votar em outro estado, por exemplo, só vai ter o voto limitado, só vai poder votar para o presidente, é isso? É, uma observação importante. Se você solicita o voto em trânsito, né? Se vai exercer o voto numa cidade que fica num estado diferente de onde você está listado, só é possível votar para o cargo de presidente da República. Outra coisa, essa transferência, ela é temporária, ou seja, nas próximas eleições, volta para o seu domicílio eleitoral, é isso? É temporário apenas? Vale apenas para essas eleições? É, só para eleição. Efetivamente, não há uma transferência, não interfere no tempo de domicílio no seu município. É só para votar. Então, a gente só vai tirar o nome dele de uma urna e habilitar em outra urna para onde ele solicitou. Agora, quem não conseguir votar de jeito nenhum nessas eleições, vai conseguir justificar depois? Qual é o prazo para justificar depois e como faz? Olha, para justificar a ausência no dia da eleição, pode usar o e-título, o aplicativo celular. O aplicativo sabe que você não está no seu município, basta um clique e está registrado a justificativa. Também pode comparecer a qualquer sessão onde você estiver vendo uma votação, viu lá um local de votação, comparece, se identifica ao mesário, que ele também registra a justificativa na urna. Não pode justificar no dia da eleição, 60 dias depois também pode fazer a justificativa no cartório eleitoral. Obrigada, Márcio. Então, Manuela, fica a dica. Quem precisa fazer essa transferência temporária, ela não é definitiva, procura qualquer cartório ali mais próximo com um documento com fotos em mão e essa transferência será feita. O prazo acaba hoje, Manu. Obrigada, Michele, pelas informações. É muito importante, então, tá? Você que está nos acompanhando, para você exercer o seu direito de votar, de escolher quem vai te representar.